olá amigos olá amigas olá chavales que passa gamers espero que esteja tudo bem com vós outros e vamos aqui provar um mod que hámos provado anteriormente mas vou a ser aqui um curto que vamos provar para quem não esteve aqui no direto o corne Big X580 que tem aqui uma cuba automática para a sermos torrar reis vamos abrir o cabeçal de delante é um mod que já sabéis que eu deixo sempre na descrição agora passamos para o de trás e abrimos se repararem é se quitar um R de trás e meter um remolque com R atrás está muito bem me gusta muito este mod vamos por aqui a trabalhar mas antes de mais teremos que abrir extrair o tubo e abrir a coberta só a coberta sabéis que tens no do diário no direto e já está aí e ativamos agora podemos barrar o cabeçal enxofar e já está porque há a ser esta parte aqui para que não fizemos o terreno já que vamos ter que descarregar aqui com o caminhão aqui com o caminhão vamos também aproveitar para saludar os nossos subscritores e já está aqui com o caminhão esta foi a que trabalhou mais no direto agora já porque é que está mais suja já podemos ativar o trabalhador porque agora vamos descarregar aqui com o caminhão porque agora vamos descarregar aqui a nossa a família aqui do farming está aumentando estamos acendo silagem para as nossas vacas basta só nos ponermos aqui debaixo e automaticamente o trator nos manda aí pelas rodilhas para arriba é rotativo se viremos aqui para o transporte matrícula da Alemanha como eu disse aqui onde estava o 570 onde é que estava o segundo R e vamos começar aqui a trabalhar não vamos deixar contratar o ajudante para descarregar o outro ou também podemos ir aqui do lado determinar derralhanar a cuba se viste em si ela aumentou um pouco agora vai recorrer e já podemos seguir o viagem estamos acendo aqui parra fina com o maiz vamos a fazer forragem de parra fina vamos aproveitar levar aqui a ser aqui um follow me follow me previamente creio que o follow me já está já estará disponível para playstation 4 já que segundo as últimas notícias não vamos ter farming 21 mas isso já comentarei vamos acabar de carregar este parece mal ir assim este aqui era o que tinha mais creio está vazio está vazio está quase vazio os ajudantes estão aqui trabalhando e agora vem o nosso amigo que lhe vai dar um golpe não não lhe há dado um golpe vamos ver se ele vem está dando a volta o ajudante está aí não sei o que há-se não sei não sei estão aí os dois meios confusos e agora estamos esta cuba aquilena e eu não gosto de pisar o terreno porque já sabéis que perdemos se tu pisas o terreno com o caminhão perdes o cultivo por isso não te recomendo andares por cima do teu terreno se és o ajudante como leva pies de pluma não passa nada estou achando para aí um quilo fora mas assim vai já trabalhando e vamos então aí Davison Filipe um saludo especial e tivemos de regresso de Guatemala e o nosso amigo Sincite Leiva aos anos já aos anos nós meses que não hablávamos graças pelo apoio amigo Sincite Leiva já sabe ser feliz e graças pelo apoio mais uma vez muitíssimas graças e vamos contratar o ajudante e correr aqui e estes dois tontos que se quedaram aqui morreres nois broma as bromas bom sinal agora subimos o ajudante já aí aí o follow já vai de novo atrás do companheiro farei aí um vídeo também no canal para ir para os seus escritores para que vão a ser mais um sorteio mas atenção aqui para Steam para PC para quem está jogando em Steam já deixarei mais adelante ao longo desta semana em um vídeo para que podeis comentar e a ser o sorteio sobre os comentários bem agora vamos de compras de compras não vamos ver como é que compramos e o que teremos comprado a cosechadora de forragem não o que íamos comprando e comprado é esta Big Corn o modo que deixarei no link da descrição vale que eu tenho aqui a cuba 52 mililitros neumáticos podes cambiá-los também standard neumáticos antes e standard GPS e a configuração do motor esteja 900 cavalhos e 585 cavalhos e eu creio que a configuração que eu tenho são todos os de 900 cavalhos também quero aproveitar já que estamos aqui um saludo especial para a Garita Gomes Daniel Juan Daniel Bucenegra Gil João Gil Margarita Gomes já comentei um saludo especial Keiler Espenagos um saludo e Álvaro Muzon e também te vamos ir de regresso o nosso amigo Alex de Scania me encanta estar com vós outros me divirto muitíssimo há sempre uns diretos chuchu beleza como dizem os brasileiros já agora um saludo para todos não deixem de ser felizes e ai que ter esperança esperança a última a morrer a esperança a última a morrer enquanto ela não morrer nós vamos tendo esperança que isto do coronavírus não vai ser mais forte do que nós outros e vamos comprar o de três corn 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 eu não quero imaginar quando for o direto vale porque leva desperto de las doce são las quatro da manhã já he hecho alguns quilómetros como sabéis que eu sou caminhoneiro e tenho aí um reto de 24 horas não sei como estarei falando ao final dessas 24 horas vamos optar por este por este mapa está divertido tem umas zonas vamos descarregar alguns modos a talhar conclusão acabei por não ir descarregar os caminhões aqui ablando ablando não descarreguei nada mas assim pongo já deste lado aí yes ok não vai descarregar porque porque não tenho que lavar estes caminhões não me gosto nada de ter esse cheio de barro hieno de barro neste mapa vamos até lá no direto também a ser aqui se cadou aqui a lambareta com o profissional para trabalhar que não veio a trabalhar são os vagos são os vagos 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 estamos a sacilagem como sabéis aqui para as vacas para exponhermos aí a 100% de produção se tu não tinhas nenhum acidente aqui no follow me ele ajudante vai acompanhar sempre 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 vamos já com esta manobra meter o ajudante já em posição para descarregar este pene ele não descarregar podia descarregar mas não descarga eu podia ter ido um pouco mais adelante não era melhor mas creio que aí temos anglo já estamos dentro me gostam muito os caminhones dos estados unidos americanos em seguida ainda vou ir até méxico o bom que tem internet e e e e e e os jogos é que podes viajar através do tempo mapas a mim me gosta muito american truck recomendo para quem nunca jogou e o euro truck para viajar eu jogo mais euro truck para recordar já que a et chute toda a a a a a e a que a et chute da europa aqui este silo no senão informação pequeno compacto 30% ainda temos que relhaná-la mais um que um dois três quatro as vacas só sabem contar até um um dois três contá-la outra vez já sabeis que para as vacas necessitamos de ensilagem estamos acendo ensilagem com paca com paca fina 25% 25% empacal já lá vamos acalcar um dia 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 destes a que me achare a paca abajo o o o o o o o me vai a médio a nossa navarra vai aí a médio que assim vamos a ser aí também para despedir aqui no canal já vejo visto o mod que estamos trabalhando agora vamos rellenar vamos ver bem aí bem aí tem que venir tem que venir assim já teremos esta em posição estamos em atasco me gosto muito este mod carregar um pouco mais para adelante a outra também já está lhena vamos aqui ele terminar navarra 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 eu não queria pisar vou ter que pisar já sabe ser feliz vamos ver se lá ajudante vai passar creio que não já parado por aí e já parado por aí andece na barra da car não passa, não passam, oh Zé estás com medo, me gusta muito esta configuração, tenho que eu lavar porque isto não pode ser assim despedir-o, despedir-o o trabalhador e já sabes, ser feliz e se tens alguma dor, de algum modo que não saibas trabalhar com ele derra-nos um comentário, que terei todo o gosto e todo o prazer de vos tirar as dudas 77% vamos aprovechar para terminar de relhanar e para dar aí um chau chau, vai vai qual primeiro, é de adelante claro tenho que as lavar porque isto não pode estar assim bem amigos, então tudo por hoje, já sabes, ser feliz vamos dar uma volta de picape vai morrer temprano mas está bem, me gusta muito me gusta muito este modo este é um modo esquisito mas é um modo funcional para mim, creio que é um modo funcional não vão terminar todos este creio que está parado sim bem, então para terminar para desativar são dois veículos veículos saberes que é o um e o outro vou desativar agora o de trás desligamos desligamos não adelante são dois veículos o remote agora cambiamos o remote primeiro teremos que desplegar desplegar e agora não queira desplegar e agora não queira desplegar não 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 que não te dou frene para acabar-se para acabar-se ah sim não eu sinto estava aqui estava mal os dois acessórios os dois acessórios vale primeiro um pouco mais de capacidade que os normais agora agora barramos o cambiamos de novo para para adelante barramos o cabeçal e volvemos a prendê-lo e já estamos listos para para cosechar eu não trabalho com um painel de ajuda mas são os controles que há já sabes que tens que ativar os dois veículos que para a paja entrar aí dentro para que já vamos terminar por aqui vou recorrê-la toda com este que teremos espaço suficiente e assim os ajudantes se terminam que eu vou acessar agora uma coça como me recordou agora vamos provar se podemos descarregar o moto diretamente a vez vista que estou passando por cima do eu creio que sim que vai ser possível se virem não tem a potência para não é potência força pneumáticos anchos e com contrapesos ora bem nesta posição eu tenho que entrar vale se quer dar aquela aí pelo médio vamos provar aqui uma uma coça vale recorrer já para não ocupar tanto espaço e agora por detrás recorrer também vem que devia de recorrer e não recorre vale vai assim que assim já tiramos a pontaria ora bem despedir despedir recorrer recorrer não me deixa não me deixa não me deixa não me deixa vamos contratar primeiro follow me se tens outro follow me aí e vamos para uma coisa acabamos para outra outro follow me aqui a pick up vai para aquela vai de último para controlar o tráfico de trás e agora um follow me aqui segue-me cuidado dai as distâncias de segurança por favor poderia ter recorrido aí mas vamos por bem para bem tenho que entrar por ali e aí e vai ser complicado vai ser complicado e como é que estamos bem não é isso não é isso não é isso vem 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 Gostaram a arrancar mas virem Teremos que ir por Legos Já sabes que não podes com o Follow Me Fazer manobras muito bruscas Nem bater com nada Não vamos conseguir Já que teremos a Parra Aí numa zona estranha E não vamos ter espaço aí para entrar Bem mais ou mais quedamos aqui E já quedamos aqui Com material tudo aqui mais cerca Oh 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 Bem amigos então é tudo por hoje Já sabes ser feliz me gostou Este novo modo O Big X 580 Me gosto deste novo modo O modo da Forrage Agora teremos que ir para detrás E como Tinha comentado antes Que íamos dar uma volta De Nissa Navarra Da Carrons Perdão Vamos então aqui dar uma volta Tinta Ainda tenho aqui na parca De algodão De algodão O que é que vai passar a Lá se declarar A Lá se declarar Bom, também tenho que construir aqui umas rampas. Unas carreteras. Unas pontes. Este é o mapa que vamos jogar. Aqui no Direto 24 horas. Ah... Morreu. Não foi grande a viagem, mas está a ver. Como haces para que... Recuperá-lo. Vás a outro veículo. Vás ao mapa. Primeiro tens que cambiar de veículo. E nós caímos em que zona? Aqui. Clicas em cima do veículo. E diz restabelecer. Sim. E já teremos aí a nossa Dakar. Bem amigos, então é tudo por hoje. Já sabes, ser feliz. Não olvides de subscrever-te ao canal. E estamos à próxima. Chau, chau. Bye, bye. Adeus. Um chique coração para todos. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo. 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 Obrigado.